O Paulista, o que já provoca a primeira faísca do jogo. Ele dominou. Uma audiência conciliatória. Brigou ali na jogada. O lançamento do Everton não chegou. Bem a proteção feita pelo Caio Paulista. Bom passe. Passe do Luciano. Jogou lá do lado esquerdo. Vai pra subir do Caio. Deu uma segurada. Consegue escapar do Mike. Mike nesse jogo. Buscando o Caio. Assim que ele dominou, já evolução sofisticada ali pro Mike. Só que pegou muito forte na bola. Ficou fácil pro Caio. Depois da partida, Prime, Vídeo e Amazon Music apresentam o Caio do Céu. Vem aí o time do São Paulo. Bola na velocidade. Se mandou. Entrou na área. O Caio ficou na cara do gol. O Everton. Falando em cartão amarelo, o Palmeiras, porque se alguém tomar cartão amarelo hoje, a não ser que seja zerado pra semifinais. Não vi se a CBF já decidiu se vai zerar cartão. Mas de tudo. Com o Caio. O Caleri já vai pra marca do pênalti. Caio dá uma xingada na frente do Mike. Não conseguiu levar. Palmeiras. Todos estão reclamando que foi falta no Zé Gafano. Botou a bola pro Caio. Caio tentou o drible. Deu um bom giro. Do Palmeiras. Isso, o Mike do Palmeiras. O Abel já desce. Caso vença o jogo, leva pros pênaltis. Se o Palmeiras vencer por dois, gols de vantagem. Apertura. Caio Paulista. Recebeu. Dorival Júnior aqui, ó. Fazendo sinal pro time. Se aproximar. Ir pro campo de ataque. Subir bem. Olha o giro do Caio. Jogou no... Volta é pro Luciano. São Paulo aperta. Boa bola pro Caio. Limpou. Bateu pro gol. Gol. Tinha. E de pé esquerdo. Mandar pro fundo do gol. Caio Paulista. Marcos Rocha no Mike e vai embora o Rich. Vivo e faz dor. E vai o Júnior. E toda a galera tricolor. Com a 27. Essa vez aparecendo por dentro. Mais na dele de origem, né? Como um ponta de origem que é o Mike que afastou mal. Ou não afastou a bola do cruzamento. Tocando a bola pro Caio Paulista. Conseguiu dividir e ganhar o... No Rony a defesa do São Paulo tira. E o Caio Paulista redondo. Então peraí. Fala aí de novo. Dudu e Rony. Dudu e... Em dentro. Então saiu o Dudu. Decidam. Vem aí o time do Palmeiras com o jovem Luiz Guilherme. 17 anos de idade. Tudo. E dedicado. Esforçado. Luan. Luan. Meio campista. Aí mais marcador. Então Michel? Michel Araújo. Juá. Araújo. O momento feito pelo Gustavo. Dois shows completos. De dois. Vai disputando bola ali. No meio. Por essa falta cometida em cima do Lopes. Choque rei. Isso até porque o Palmeiras não joga bem, né? Não cria quase nada. E o São Paulo conseguiu explorar numa bola longa do Rafael. Seus dois jogadores de maior velocidade para essa profundidade. O David ganha pelo alto e depois ao longo. Assim como na primeira partida. O São Paulo se mostrou mais organizado. O Abafa tentando aproveitar a falta lateral para jogar a bola lá dentro. Mas o fato é que o Palmeiras tenta bem. Já sustentava a vantagem. Tentar mostrar toda aquela reação que tem. Dois gols. Claro que é uma missão quase.